Olá galera pessoal, curte o nosso canal Dicas e Pescas. Hoje trago mais uma dica para vocês aí, ok? Como é que a gente faz o pós-pesca e o pré-pesca dos nossos plugues aí, ok? Vamos lá então? Bom galera, pessoal tem muita dúvida aí, né? Em relação a garateias, anzóis e tudo mais, com relação a pescaria de salgado, até mesmo de água doce, tá? O que a gente faz depois da pescaria e como deixar pronto para a próxima pescaria, né? Seria o pré-pesca. Então vamos lá, com a ajuda aqui do meu potinho, né? Eu tenho um pote aqui, tá? Com água doce, ok? E estou com algumas iscas aqui e eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa. Na realidade precisa desse produtinho aqui, ó. Bicarbonato de sódio, tá galera? É o básico de tudo. Também, se for o caso, uma lima. E aí você pode estar usando aí um óleo Singer ou então o seu lubrificante, ok? Eu prefiro usar o óleo Singer. Mas eu tenho aqui também meu óleo para rolamentos, também serve porque eu tenho bastante. Então eu vou usar. Qual o princípio básico? Primeiro de tudo, você coloca água em um pote, tá aqui, né? Você veio de uma pescaria, né? Essa pescaria de água salgada e tal. Ou então até mesmo de água doce, para tirar aquela oxidação e tal. Aquela areia do rio e da água do mar, o salino, né? O sal, né? Da água e tal. Ou até mesmo da boca do peixe. Tirar aquela coisa toda. Então tá aqui. Eu vou jogar algumas iscas, tipo plug, dentro dessa água. Você também pode fazer com a isca soft, tranquilamente. Ok? Feito isso, você vai pegar aqui ó, seu bicarbonato de sódio e vai jogar um pouco por cima aí, tá? Pega uma boa quantidade. Não tem dó não, porque isso aqui é muito barato. Você compra em qualquer loja aí, padaria, mercearia, supermercado. Ok? Jogou aí, por cima mesmo, pode ver que eu joguei por cima. Dá uma mexida, cuidado com o dedo, né? E a água vai turvar um pouquinho. Turvou? Deixa as tuas iscas lá, um dia para o outro. Esquece lá, um dia para o outro, tá? Feito isso aqui, vou até tirar fora. Ok? E essas são de exemplo e essas aqui as que já estavam. Ok? Olha. Como é que fica limpinha? Novamente, tá? Algumas iscas eu já uso há algum tempo. Até o gírio de pena vocês podem colocar também, tá? Então essas aqui eu já estou tirando. Tá? São iscas aí que já estão comigo há algum tempo. Né? E estão todas bem, sem nenhum problema. Então o que acontece? Aquela isca que você viu que está perfeita, não teve nenhum problema. Depois do pós-pesca e tal. Simplesmente depois de seca. Você pega ela, tira, põe no lugar onde nenhuma criança alcance, tá? Pessoal, é muito importante isso. De repente a criança pequena, né? Vai lá, por curiosidade, acaba mexendo, acaba se machucando. Tendo alguns grandes problemas aí. Deixou secar ao ar livre, longe do sol. Vem com o seu óleo, né? E dá uma borrifadinha aqui, ó. Na garateia, no sprint ringue, no pitão se você quiser. Ok? E mais nada. Ó. Tá? Fez isso com um pedacinho de... Um pedacinho de papel toalha. Você só tira o excesso. Ok? E guarda de volta na sua caixa de pesca. Somente isso. Ok? Faz isso em todos. No jique de pena também. O jique de pena eu faço assim, ó. Puxo ele aqui, ó. Pra trás. Tá? Puxo a pena totalmente pra trás. Expondo o anzol. Expus o anzol. Seguro. E ponho o óleo assim, ó. Nessa parte assim, que é onde ele vai escorrer só pra parte de baixo. Tá? Ponho o óleo. Pus o óleo. Seco. Agora o que eu posso notar é o quê? De repente eu tô trabalhando com uma isca. E essa isca, ela pega... E eu tô perdendo muito peixe. Aí eu passo a mão no fio. E sinto que o fio tá ruim. Não tá ferrando o peixe. Né? Alguns testes que o pessoal faz é pegar na unha, tá? E fazer isso aqui, ó. Pra ver se ele tá riscando mesmo a tua mão. Ou tá agarrando. O certo é agarrar e puxar, né? E aí o que que eu faço? Com a minha lima. Eu já aproveito e dou uma amolada, galera. Pego aqui, ó. No fio da linha, do anzol. E eu amolo, deixando ele pronto pra próxima pescaria. Eu falei, agora eu não vou perder mais peixe. Que minha linha... O meu anzol, né? Ou a minha garateia vai estar amolado. Tá? E se for o caso de tá muito enferrujado, aí você vai ter que trocar. Tá? Porque aí não adianta, porque aí pode abrir, né? E aí não tem necessidade. Fez isso. Tiro aqui o resguardo. Vejo se realmente agora... Ó, agora ele até prendeu, ó. Pena. Ó, agora ele até prendeu. Esse é o certo. Porque aí já tá com uma boa fisga. Novamente eu passo um pouco de óleo pra proteger essa parte que eu raspei. E tiro o excesso. Ok? Tão fácil, né galera? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curtir a nossa página no Facebook, Twitter, Instagram, tá? Deixa aquele like pra ajudar aí as nossas postagens. E é isso aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boas pescarias. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.